Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo de comprinhas de algumas coisinhas que eu comprei e alguns presentes que eu ganhei de pessoas queridas lá do Brasil. Eu não vou incluir roupa nesse vídeo porque eu vou gravar um vídeo de comprinhas de roupas quando eu acumular mais um pouquinho, tá? Pra mostrar pra vocês. E eu já tava com saudade de vocês, queria agradecer pelo carinho mais uma vez de sempre e vamos lá as comprinhas. Começando pela lojinha de Hyakuen, eu comprei esses lencinhos umedecidos da Hello Kitty pra me limpar quando eu fizer maquiagem, suja a mão, então eu comprei esses baratinhos mesmo pra me remover a maquiagem, o batom, o lápis que fica na mão, assim sujo, tirar, tá? Só é umedecido, se ele não remove maquiagem do rosto, só é umedecido mesmo, tá? Esses aqui, foi Hyakuen. Comprei na lojinha lá também essa necessaire de Hyakuen também, muito linda, com esses desenhos de florzinha, xadrez, rosa, eu acho super feminino, achei muito lindinho. Também foi Hyakuen, tá? Vamos passar... Lá em Omia, no Marui, eu acho, foi. Tinha uma lojinha de... Vende chaveirinho, lacinho, bijuterias, essas coisas. Lá comprei vários chaveirinhos pra celular. Comprei esse daqui, pretinho, com esse lacinho preto, muito lindo. Comprei esse daqui, esse coraçãozinho, com o paiteia aqui, lindo, 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 e esse gatinho bem aqui. Eu não sei se dá pra ver. Todos eles é da marca Paris Kids, tá? Tá aqui. Comprei esse daqui. Tem esse lacinho rosa com esses... Tá ali, transparente aqui. Comprei esse daqui, super fofo, com esse pompom aqui, rosa, lindo. Com o coraçãozinho com glitter também, muito lindo. Comprei esse daqui, com esse coraçãozinho, com esse detalhezinho colorido, bolinhas coloridas na ponta, muito lindo também. E comprei por último esse daqui. Tem esse coraçãozinho com vários brilhos coloridos aqui, e abre aqui e tem um espelhinho. Muito lindo, muito fofo. Eu adorei. Eu acho que tava na faixa... Quando eu comprei, tava uma promoção. 315 em cada um, tá? Agora eu vou passar pra Missha, né? Na Missha, eu comprei só uma coisa assim, que foi esse esmalte, que eu achei tão lindo o vidrinho, que é em formato de coração. Acho que não dá pra vocês verem aqui, é o formato de coração. E eu comprei o esmalte nessa cor, mas ele não durou muito nas minhas unhas, eu não gostei muito dele. Então eu só achei bonito o vidro mesmo e eu não indico ele, porque eu acho que a qualidade é um pouco baixa. Mas foi 315 em mais ou menos também, então eu nem deixo pra lá. No plaza, que é isso. Não sei. Eu adoro lá, tem sempre coisas legais lá. Eu comprei esse removedor de cutículas. E ele, eu passo ele, deixo um minutinho e já retiro, passo ele, aí eu afasto as cutículas com esse pauzinho que já vem aqui do lado. E fica legal, eu gostei, tá? No remove 100%, assim, você ainda tem que passar o alicate pra retirar algumas cutículas que ficam, assim. Mas eu gostei, mas eu quero experimentar outros, tá? E comprei lá também esse balme da Babylene, eu acho que ele é o novo. Ele é novo lançamento, eu acho. E como vai chegar o inverno, então tem que estar sempre preparada com essas coisinhas na bolsa, né? O que mais? No Losset, eu comprei. Deixa eu ver. Eu comprei esse removedor de esmalte da Kameiki. E tem, ou seja, tem um cheirinho de morango mesmo. Muito cheirosinho. Eu gostei. Eu paguei nele, deixa eu ver. Acho que R$400 e pouco nele, não tá aqui. Mas foi R$450, mais ou menos que eu paguei. R$400 e... Peraí, gente. R$480, desculpa. R$480. E lá, comprei também esse batom da Kameiki também, na cor Misty Orange. Todo mundo, eu já ouvi falar desse batom e eu queria um desse também. Olha a embalagem, que lindo, que luxo. Nessa cor aqui. Aqui, eu vou fazer o swatch dele. Nessa cor. E ele custou... E ele custou... Deixa eu ver. E ele custou R$700,00, tá? R$700,00 que eu trouxe desse batom. Agora, eu vou passar para a T-Body Shop. Na T-Body Shop, eu comprei dois produtinhos também. Que foi... Esse... Essa manteiga hidratante, que todo mundo fala que hidrata super bem. E eu queria experimentar. Eu comprei no tamanho menor, que vem quase... R$48,00, eu paguei R$1.300,00 e alguma coisa. Eu não estou lembrada agora. Gente, e o cheiro disso? Você dá vontade de comer? É muito bom o cheirinho. Agora eu vou ver se hidrata mesmo, como todo mundo faz. E comprei... Esse esfoliante corporal de coco. Que é muito cheiroso também. Nossa... Ai, meu Deus. E... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eles vêm... Pequenos granulados aqui. Eu acho que não dá para ver. Que eu acho que deve esfoliar super bem a pele mesmo. Mas só que eu ainda não experimentei. Eu quero experimentar. Ai, meu Deus. É muito cheiroso essa esfoliante. Nossa. Comprei também na Skinfood. Que eu adoro essa marca agora. Além de barato, as coisas que tem lá é muito legal. Eu adoro. Comprei essa máscara de arroz. Eu deixo ela agir por... Por uns 3 minutos. Mas só que eu deixo mais tempo. Eu deixo uns 10 minutos no meu rosto. E também... E... Essa máscara tem um cheirinho bem... Bem suave. Eu acho que dá para você ficar no rosto com ela por um bom tempo. Que não vai incomodar. Pelo menos eu gostei. É um cheiro bem suave. E muito gostoso. Agora eu usei ela uma vez. Eu não posso falar o que eu achei dela. Porque... Eu tenho que usar mais vezes. E a partir de agora que eu mostrei para vocês. Já eu vou começar a usar mais vezes ela. E eu não podia deixar de mostrar. Eu acho que... Mostrar essas coisas aqui. Eu vou mostrar chocolate. Porque eu adorei a embalagem. Achei super bonitinha. E eu queria mostrar para vocês. Me desculpe aí. Eu não quero fazer... Esse vídeo não tem nada a ver com isso. Mas eu queria mostrar a caixinha para vocês. Olha só essa caixinha. Com essa menininha aqui na frente. Que fofo. E essa outra menininha aqui. E eu adoro esses chocolates. Eu acho eles super gostosinhos. Eu acho que é alguma edição limitada. Porque a caixinha normal deles não é essa. Mas veio com essas menininhas tão lindas aqui. Que eu quis mostrar para vocês. Então menina. As comprinhas desse mês. Foi essas. Agora meninas. Eu vou mostrar para vocês. Os presentes que eu ganhei. De pessoas especiais lá do Brasil. Dona Sueli. Raíssa. Muito obrigada. Por essas sandálias havaianas. Que a Raíssa trouxe para mim. A que a dona Sueli mandou também. Olha só que fofa essa sandália havaiana. Cheia de caberinha. E eu vou usar muito aqui dentro de casa. Porque eu adoro a Havaianas. Com esse detalhezinho rosa aqui. E aqui a Havaianas é bem cara. Nossa. Tem lugares que vendem a Havaiana por R$4.000. E em R$5.000. Dependendo do modelo delas. Eu acho a Havaiana bem cara aqui. E essas daqui cara. Muito obrigada mesmo. De coração. Viu? Ah que rito. Do Brasil. Muito obrigada pelos bombons. De castanha. De cupuaçu. De bacuri. Nossa. Eu e o Ked. Adoramos. Adoramos. Muito obrigada mesmo. De coração. Obrigada por ter lembrado da gente. E eu não sei nem como agradecer vocês. E eu me... Obrigada pela farinha que você mandou. Nossa. Obrigada mesmo de coração. A única forma de eu agradecer vocês é essa. Mas o que eu... É isso. Muito obrigada pelo carinho mesmo. E eu vou mostrar agora o que a mamãe mandou pra mim. Bem. A minha mãe mandou pra mim. Essa blusinha linda que eu achei. É uma senhora lá da minha cidade que faz esse trabalho. Eu achei super lindo. E queria mostrar pra vocês. Olha que fofa essa blusinha. Eu não sei quem que faz. A senhora que faz esse trabalho. Ou a moça. Eu não sei. Eu tenho que perguntar pra minha mãe. Mas eu achei muito lindo esse trabalho. E quero dar os parabéns pra pessoa. Porque... É difícil encontrar. Olha esse sapinho. Que fofo. E é tecido aqui. Borra. Nossa. É muito lindo. Eu adorei. Lindo, lindo, lindo. E mais essa outra aqui. De sapinhos também. Muito kawaii. Muito mesmo. Me dá até esses detalhes no olhinho. Bem bonitinho mesmo. Mãe, muito obrigada. Eu quero mandar um beijo muito grande pra senhora. E dizer que eu amo a senhora. E eu tô com muita saudade. E espero logo, logo poder matar essa saudade com vocês. Quero desejar feliz aniversário pro Yuki. Que... Desculpa, Yuki. Não deu pra mim ir pro aniversário. Mas quem sabe do próximo a gente pode estar aí, tá? E... Beijinhos especiais pra Raíssa. Pra Rosana. Pra Mithiê. Que eu também hoje não pude ir no aniversário da filhinha dela. Mas... Ai, ai. Que eu queria estar aí com vocês também. E muito obrigada pelo carinho de todas vocês. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Você será super bem-vinda. Tá aqui em cima é só se inscrever. Quem quiser tirar alguma dúvida é só deixar aqui embaixo pra mim. Que eu vou adorar responder vocês, tá menina? Mil beijinhos pra vocês. E... Até mais... Até logo em breve eu farei mais vídeos pra vocês, tá? Beijinhos. Bye, bye.